Apenas só para contextualizar o que é que é o e-commerce, é um conceito que se aplica a qualquer tipo de negócio ou transação comercial que implica transferência de informação através da internet. Pode ser, por exemplo, numa comercialização entre empresas, business to business, ou entre uma empresa e o consumidor final. E pode abranger qualquer tipo de bens ou serviços. Em Portugal o e-commerce encontra-se em constante crescimento, tem tido uma grande evolução na faturação, tem ganhado cada vez mais peso e um crescimento cada vez maior. No ano passado a taxa de penetração da internet foi de 75%, dos quais metade desses utilizadores já realizavam compras online. Hoje sabemos que no contexto em que nos encontramos, a viver uma pandemia que causou aqui um isolamento social obrigatório, sabemos que esse processo vem aqui a acelerar um bocadinho mais a evolução do comércio eletrónico em Portugal e por isso os números certamente destes utilizadores de internet neste momento será ainda maior. No geral os portugueses utilizam cada vez mais o e-commerce como método de compra, sentem-se cada vez mais confiantes e valorizam muito a facilidade da compra online em comparação com a compra através dos métodos mais tradicionais do retalho físico. Também existem aqui alguns desafios no e-commerce para as empresas que querem desenvolver uma estratégia de vendas online. Neste momento o mercado nacional de e-commerce necessita de ganhar mais experiência, mais know-how e ter estratégias mais definidas. Não é só simplesmente colocar uma plataforma, um website que permita a transação de bens e de serviços, mas se encaja toda uma preparação, um back-office que esteja preparado para ajustar as necessidades da empresa, como também ao mesmo tempo que ofereça tudo aquilo que o consumidor precisa, que lhe dê a confiança suficiente para realizar a compra. Por exemplo, aqui os dados que nós encontramos aqui em 2019, as principais causas de abandono na fase da pesquisa eram relativamente ao preço dos produtos, a falta de informação acerca destes produtos e desconfiança contra a entrega e mesmo em relação à própria instituição, à própria empresa onde estão a realizar as compras. É por isso que no momento em que estamos a preparar a nossa loja online ou a melhorar a que temos, é importante verificarmos se as informações sobre os produtos que nós temos são suficientes. Por exemplo, se fala nomeadamente sobre características, sobre a informação relativa, por exemplo, de papéis, altura, cuidados de manutenção se for necessário, ou seja, aqui abranger o máximo possível de informação, se as fotografias são reais e de boa qualidade para que o cliente consiga perceber o tipo de produto e como é que ele é e com isto ajudar a diminuir aqui a desconfiança ou qualquer atrito que haja neste processo de compra. E pronto, aqui quando comparamos com o comércio tradicional, efetivamente, apesar das compras online ter de estar com cada vez mais peso, é real que as pessoas ainda compram muito através do digital, através das compras físicas, tradicionais. No entanto, a procura tem sido cada vez maior. Há aqui algumas oportunidades muito interessantes para todas as empresas que queirem estabelecer-se no canal digital. Não só para os roteiristas tradicionais que já têm o seu negócio estabelecido, acaba por abrir uma nova oportunidade, um novo canal de negócio e é uma aposta estratégica segura porque certamente já tem um bom ampliar o seu grupo de clientes e também aumentar a capacidade de atingir novos mercados, novos públicos e novas localidades. Ao mesmo tempo, também é uma oportunidade para todas as pequenas empresas, para startups, para negócios que estão agora a começar, porque os canais digitais têm custos mais reduzidos em comparação, por exemplo, que é ter uma loja física, todas as manutenções e custos inerentes, que fazem parte. E até mesmo para os empreendedores que conseguem muito mais facilmente iniciar uma atividade através desses canais digitais, chegar a um maior número de pessoas e apanhar cotas, atingir então cotas de mercado muito mais interessantes, muito mais rapidamente. No futuro, para ver se os canais digitais vão continuar a ser grandes oportunidades de contato com os consumidores e que para isso também é fundamental trabalharmos o relacionamento com os clientes e melhorar o sempre que possível e ao máximo a experiência de compra dos clientes através destes canais de e-commerce. Falando agora aqui um bocadinho do impacto do Covid-19 e do futuro do e-commerce em Portugal após a pandemia, nós hoje em dia sabemos que a presença digital deixou de ser opção. A partir do momento em que foi declarado estado de emergência, todas as lojas físicas foram encerradas, as pessoas estavam em casa e a única forma de fazerem compras acabou por ser os meios digitais e as empresas que não estavam preparadas para essa realidade, para a realidade do e-commerce, do comércio eletrónico, sofreram aqui um impacto muito negativo nas suas vendas, ao contrário daquelas empresas que já estavam preparadas, viram crescer o seu negócio nesta fase de pandemia e de crise. Esta crise do Covid-19 acaba por ser uma wake-up call para as empresas portuguesas de fazerem a transição do mundo offline para o mundo online. É sem dúvida muito importante estar em todas as empresas neste canal de distribuição. É um canal muito mais acessível, que abrange muito mais pessoas e que, por exemplo, nesta fase da pandemia veio aqui trazer muitas oportunidades de negócio. Como nós podemos verificar, por exemplo, aqui nos dados estatísticos que temos aqui, o efeito da pandemia gerou um crescimento do e-commerce entre 40% a 60% face a valores de 2019, o que é um crescimento gigante, mesmo muito grande. E a tendência é que este crescimento agora se mantenha, independentemente de haver confinamento ou não. Acabou, a pandemia, o que veio aqui causar foi, acabou por trazer algumas pessoas, que alguns consumidores que não estavam tão habituados ou que tinham alguma resistência às compras através destes canais, viram-se obrigados, perante uma situação extraordinária, a experimentarem um canal diferente e agora, tendo experiências positivas, irão certamente repetir. Por outro lado, consumidores que já costumavam utilizar estes canais, aumentaram as suas compras através dos mesmos, por todos os motivos inerentes. Aqui também há algumas informações, é que, por exemplo, na primeira quinzena de maio, já numa fase de desconfinamento, muitos reitores mantinham tráfegos superiores registados ao fim de janeiro. Ou seja, antes da pandemia, tinham tráfego inferior, ou seja, o número de acessos menores do que os que têm neste momento, o que acaba por ser um número muito relevante. Como, por exemplo, podem ver aqui neste gráfico, essa informação relativa a compras online através de multibanco e MBWay, ou seja, aqui não reflete todas as compras online realizadas em Portugal, mas sim através deste meio de pagamento, é que, por exemplo, na semana entre 2 e 8 de março, que foi mesmo na semana antes do primeiro caso de Covid-19 em Portugal, a média total de pagamentos através destas duas plataformas era de 33 euros e agora, na primeira semana de junho, já numa fase de desconfinamento, a média é de 40.1 euros. Ou seja, aqui reflete aquilo que eu acabei agora de falar, é que os consumidores continuaram a comprar e foram aumentando a sua compra, o volume de compras gradualmente e parece ser uma tendência que está para ficar. É por isso importante aqui as empresas que ainda não estão no mercado, de forma a entrar, é muito importante estarem consciencializadas da importância do e-commerce, de forma a tornarem-se mais competitivas e entrarem também neste canal. Legenda Adriana Zanotto